Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Júnior Santos na área com um vídeo mais esperado do canal que a galera tava perguntando muitas coisas jurídicas e eu não tenho como instruir vocês. Ó, fala o que você tá falando também. Tá gravando aqui do lado também, então a rapaziada de caida aqui, vocês... Aquele dali é meu telefone e esse aqui é a câmera dele, porque eu não tenho essa câmera bonita que ele tem não. Então galera, presta atenção aí no conteúdo que vai ser muito bom com a doutora Priscila Correia depois de alguns anos já sem aparecer no canal. Gente, eu não sei quanto tempo que eu não apareço no canal, mas tem gente que me pergunta assim Você parou com o Juninho? Gente, não. A gente não tem gravado vídeo, porque Juninho agora tá em Lisboa e eu fico em Braga. Raríssimas vezes eu vou a Lisboa. Por acaso, semana que vem eu vou pra vou fazer uma divulgação aqui rápida para o lançamento de um livro. Lá na Universidade de Lisboa, um livro que é de artigos jurídicos, eu vou tá lá, chama Empreendedoras da Lei na Europa. Mas eu falo com o Juninho, gente, praticamente toda semana, então a gente continua no nosso movimento de amizade. Agora o profissional tem ficado assim, mais distante justamente porque eu tô morando aqui, ele mora lá e ele já viajou esse mundo, né? Já morou na França, morou na Holanda, morou lá... Passando na Bélgica, essas temporadas que ele vai e volta pra fazer serviço de, ó, explicar pra vocês, trabalhador deslocado. Isso é muito importante. Pra ninguém achar que você vem pra cá, tira a residência e vai morar... Fora, né? Não, não pode ser assim, não. A gente vai fazer um vídeo mais detalhado a respeito disso. Vamos fazer que isso também é muito importante. Então, o que que acontece? Como eu sempre, eu desde sempre que eu comecei a fazer vídeos, eu sempre fui instruído a não tocar em temas jurídicos. Por quê? Pra isso existe um profissional na área e é a mesma coisa do Juninho, instalador de cerâmica, querer ir fazer um trabalho de carpintaria, não é minha área. A mesma coisa, eu queria ir reformar meu banheiro, esquece, não consigo. Então, cada um no seu quadrado, eu... Quando eu vou fazer qualquer coisa que eu vou tentar fazer alguma coisa jurídica, eu tento perguntar à doutora pra ela me instruir, ou às vezes eu nem vou perguntar porque eu não quero me meter mesmo nisso, eu não acho certo, e eu não acho certo também fazedor de vídeo ficar cobrando assessoria sem estar apto a exercer essa função. Então, eu trago... Voltamos agora com vídeos, pelo menos... O que eu acho que o Juninho quer dizer é o seguinte, tem muita gente que aparece no Instagram e no YouTube pra falar sobre aquilo que não sabe. Mas uma coisa, gente, é você parecer ter autoridade, né? Outra coisa é, de fato, você saber. Então, tem muita gente que aparece no Instagram, aparece no YouTube, no TikTok, pra dar informação, o que que a pessoa tá buscando? Visualização. Aí coloca aquele título... Visualização e aproveitar das pessoas, que a gente sabe que tem muitos casos. Coloca aquele título chamativo, né? Emblemático, bombástico, pra chamar... Bem apelativo, né? Bem apelativo, e começa a despejar um conteúdo. Você compra esse conteúdo, né? De vários influenciadores diferentes e fica totalmente confuso. Eu poderia fazer esse tipo de vídeo, porque eu tenho uma, além de profissional, é uma amiga, que eu poderia pegar informações dela e eu fazer esse tipo de vídeo. Mas eu não quero... Não dá certo, porque... É, começa num direto desse. A pessoa começa a te fazer perguntas sobre aquilo que você ainda não perguntou pra mim, aí perde a credibilidade, começa a se embananar, ou então vai dar uma informação falsa, achando que tá certo. Exato. O problema não é quando a pessoa não sabe. O problema é quando a pessoa não sabe e acha que sabe. E aí ela vai dar a informação errada, porque quem sabe, quem não sabe, pergunta. Ou ilude também as pessoas pra pensar, poxa, ele sabe muito, vende uma consultoria que não vai prestar essa consultoria pra você ou não está apta? Porque o que que acontece? As pessoas... Tem chegado muita gente nova no meu Instagram, principalmente no meu Instagram, que eu voltei pro YouTube. Voltei pro YouTube agora de novo, depois de 5 ou 6 meses. As pessoas, Juninho, você presta consultoria? Juninho, você ajuda? Juninho, você busca no aeroporto? Juninho, você faz isso? Gente, eu não estou apto pra prestar nenhum tipo de serviço jurídico. Pra isso a doutora veio, validou diploma, estuda ou estudou? Estudo ainda. A minha última pós-graduação terminei agora dia 21 de julho em Direito Imobiliário na Universidade Católica do Porto. Mas já foram 3 faculdades aqui em Portugal. Universidade de Boa, Universidade de Minha e Universidade do Porto. Existe a pessoa que está apta, tem licença pra isso, porque o que que acontece? Se o Juninho Santos, eu presto um tipo de consultoria pra você e eu não, e eu não, é, 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 executo, o que fala? Eu não presto o serviço que você comprou de mim, você vai reclamar com quem? Ninguém. Agora, se a doutora Priscila, que vai fazer um contrato com você, que vai te prestar toda consultoria, se ela não, se ela errar, você tem onde recorrer. Sim, o Conselho de Ontologia dá ordem dos advogados e você pode fazer. Isso eu indico, inclusive, pra você que teve uma assessoria mal prestada por um advogado, alguém que se disse apto a prestar esse tipo de assessoria, você vá até a ordem dos advogados, a ordem dos advogados de Portugal, tem o regional de Lisboa, o regional do Porto, e faça a reclamação dessa pessoa. E ela vai receber, sim, um processo investigativo, uma sindicância, pra que a gente possa apurar quem, de fato, separar o joio do trigo. Por que que eu vou falar isso pra vocês? Quando eu vim pra cá, isso em 2016, eram cerca de 500 advogados escritos na ordem. Eu tô lá nessa leva do início. Hoje, a gente tem quase 4 mil, tá? Do tempo de cerca de 7 anos pra cá, o quanto que evoluiu em números. Só que isso não significa, necessariamente, que evoluiu na qualidade. Então, infelizmente, existe uma mercância na advocacia, principalmente voltado pro mercado de imigração, e que a gente pensa assim, olha, o advogado é advogado, se inscreveu no site da ordem, e por isso ele tá qualificado. Olha, talvez ele esteja apto do ponto de vista legal, mas ele não está apto do ponto de vista técnico, porque muitas dessas pessoas entram aqui, veem o mercado de imigração, uma maneira de ganhar dinheiro em Portugal, já começa a anunciar serviços, e vocês mal sabem que o próprio advogado não tem residência. Ué, doutor, é possível que um advogado esteja vivendo em Portugal, inscrito na ordem, sem residência? É possível, gente. Por quê? Porque ele vai ter um outro advogado habilitado, que vai assinar a responsabilidade por ele. Então, eu posso dizer pra vocês, que muitos desses quase 3 mil inscritos que a gente tem hoje, que não vem da leva do início, que é o meu grupo em específico, que se capacitou, fez mestrado, faz parte de uma mentoria constante, a gente tem um núcleo de pessoas que eu participo, nós somos cerca de 70, nós não somos advogados de imigração, somos advogados internacionalistas, ou seja, é pra vários temas, e essas pessoas estão constantemente estudando. Infelizmente, há que se separar o joio do trigo. É a mesma coisa que eu digo pra você, o Juninho, eu acho que ele tá nessa profissão de ladrilheiro, deve ter pelo menos... Ladrilhador. Ladrilhador, perdão. Eu não conheço o termo, é específico. Há mais de quase 20 anos. 19 anos. 19 anos, exatamente. Então, mas existem pessoas que chegam agora, pegam um vídeo no YouTube, fazem aquele curso de ser... Tem muito... Ladrilhador. Ladrilhador. Vai ter a mesma capacidade técnica que ele? Não, mas vai dizer que tem aquela profissão. É óbvio que a gente não tá com isso e dizendo o seguinte, olha só, porque a pessoa nova não significa que ela seja incapaz. Existem pessoas que são novas e são sérias. Sim. E aquilo que não sabe vai perguntar. Agora, o que eu tenho observado nessa consultoria é que muita gente vai aprender com o seu caso. Ou seja, não tem a capacidade técnica... Usando você como cobaia, né? E usa você como cobaia. Exato. Isso tem acontecido em vários níveis da advocacia em Portugal, por brasileiros, tá? Eu tenho que fazer essa distinção, que chegaram aqui e vão ver no público de imigração uma gama pra cliente. Um refúgio também pra encadar, né? Mas veja, se você presta um bom serviço, de maneira nenhuma isso é errado. O problema é quando você não presta. E essas pessoas não são divulgadas nas redes sociais. A gente tem um boom de casos que chegam até mim pra eu poder resolver um problema que um outro advogado causou. E pra resolver, às vezes, custa mais caro do que começar do zero, né? É mais trabalhoso, né? Nem que custa mais caro. Dá muito mais trabalho você pegar um processo que já tá desencaminhado pra você consertar do que você começar do início a coisa toda redondinha. Então, vamos pro que interessa? Qual é a pergunta do dia? Então, pessoal, olha só. Esse aí foi... Um alerta. Uma prévia, né? Um alerta pra o que viemos. Eu sempre vou bater na tecla de que faça... Independente do que você for fazer, faça com o profissional que está apto a exercer a função. E ponto final. Eu quero vir aqui, doutora, com... Está saindo em vários portais de notícias a respeito... Não sei dizer se é um visto, se é uma permissão... Pra entrada na Europa. Brasileiros entrando na Europa a partir de 2024 supostamente vai precisar de um visto que é tirado online. Sim. O que que é isso? Como vai funcionar? Tenta fazer um resumo pra gente. Vou fazer. Assim, bem... Bem... Né? Com informações precisas e... Resumão. Um resumão, exatamente. Pra as pessoas entenderem. E se isso já está decretado, se isso são rumores apenas, se está em votação, a gente precisa saber, porque um jornal fala uma coisa, outro jornal fala outra, e a gente sabe que jornais vivem de notícias e de clickbaits. Eles põem a notícia lá pra vocês clicarem, pra terem acessos. Então, nada melhor uma vez mais, eu pegar, muito melhor do que eu pegar o primeiro jornal que eu vi, ler a matéria e passar pra vocês, eu vim diante de uma advogada que pode instruir, dizer a vocês melhor do que eu. Então, explica pra gente o que que é essa, o que que é essa entrada, como vai funcionar, se já está funcionando, quando vai funcionar, se foi aprovado, se não foi, como que é esse negócio? Primeiramente, eu quero deixar vocês descansados, porque a gente não tem uma data definida para aquilo que o Juninho chama de visto. Na verdade, é uma permissão de entrada. Chama-se ETIAS. E-T-I-A-S. Ok? Já foram várias as datas definidas pela mídia, pelos órgãos de controle, e a gente não tem hoje dizendo assim, olha, dia 1º de janeiro de 2024 vai começar. Isso ainda não existe. Mas esse projeto já foi aprovado. O projeto foi aprovado. Certo. E a começo, olha só, a gente tem uma data prevista para se funcionar, a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que vai funcionar a partir de 2024. Agora, já foi adiado algumas vezes. Quando a história do ETIAS começou, ele ia começar a funcionar a partir do ano de 2023. Ou seja, nós já estamos em setembro, caminhando para outubro, e nós não temos uma data ainda definida para o ETIAS em 2024. O que ele vai significar? É um cadastro unificado da União Europeia, em que você vai fazer um cadastro no sistema com o seu passaporte e ele vai autorizar você a entrar na União Europeia. Mas todas as pessoas serão permitidas? Ou pode ser negado para alguém? Então, a análise vai ser mais cara crachá. Ou seja, não é uma análise subjetiva. Vai ser o seguinte, olha, por que o ETIAS existe? Segurança, ou seja, está ligado a Interpol e a Europol para garantir que o acesso ao território da União Europeia seja feito por pessoas idôneas, que não estão respondendo a nenhum processo criminal, uma série de coisas. igual tem acontecido de encontrar muitos narcotraficantes em Portugal, assassinos. Então, isso aí então para quem está aqui pode se sentir até um pouco mais seguro quando isso entrar em vida. na verdade, visa a promover a segurança da comunidade, ou seja, da União Europeia como um todo. Perfeito. Hoje, o brasileiro ele tem autorização de entrada nos países da União Europeia não dependendo de um visto. certo. Veja bem, gente, uma coisa é espaço chene, outra coisa é a União Europeia. Ou seja, existem países que precisam de visto e outros que não precisam. Mas hoje, na maioria dos países que fazem parte da União Europeia, o brasileiro pode entrar e permanecer 90 dias no território e prorrogáveis por mais 90. Essa é a regra de hoje. A gente chama erroneamente isso de visto de turista. Não se trata de um visto, se trata simplesmente uma permissão que exclui a necessidade de visto. Ok? Perfeito. Ou seja, você tem o seu passaporte, você tem automaticamente cumpridos os requisitos de remuneração mínima, remuneração não, comprovante mínimo de capacidade financeira para permanecer para permanecer no país, o pagamento da sua estada reserva de hotel, reserva de passagem aérea para o retorno ao seu país de origem. Sendo brasileiro, isso já te dá a permissão de você ingressar na União Europeia. Vai mudar? Não. Só vai acrescentar aqui, além da sua permissão por ser brasileiro, você vai precisar passar pelo cadastro do ETIES, que é um cadastro online, o mecanismo vai ser online. Vai ser pago isso? Será que vai ter alguma taxa? Sim, tem uma taxa sim. Eu só não sei, deixa eu ver se já está definido o valor. 65. Não, não, isso aí é as pessoas que vêm para cá. Deixa eu ver se eu consigo saber aqui se já está definido o valor. Eu vou ficar devendo essa informação porque a gente tem que fazer um vídeo. Ah, pois é. Quanto custa? 7 euros que poderiam ser pagos em cartão de débito ou crédito. Esse valor vai ser cobrado para todos os viajantes maiores de idade e menores de 70 anos. Ou seja, menor de idade e pessoa com mais 70 não vai precisar pagar a taxa. Nós estamos falando de 40 reais, né? É, mas vai precisar se cadastrar. Ou seja, uma coisa é taxa, outra coisa é cadastro. Sim, sim, sim. Todo mundo tem que se cadastrar. Todo mundo tem que se cadastrar. Mas as pessoas que têm mais 70 anos e menores de idade estão isentas dessa taxa que vai ser definida por hora são 7 euros. E a indicação é que você faça a solicitação até 72 horas antes da viagem. Nossa! Ou seja, não é assim, olha, vou viajar, ó, fiz o meu check-in, vou fazer o etias agora. Não, o ideal é que você faça com uma certa antecedência. Antecedência, né? Exato, e ele tem justamente essa permissão, essa validade. Ou seja, aquele etias, o cadastro que você fez, você vai programar na sua viagem e você vai poder ficar naquele território por 90 dias. Qual é a distinção do que a gente tem hoje só em termos de controle de passaporte? É que o sistema, muitas vezes, não é tão uniforme para todos os países. E o etias vai ser um programa que vai integrar todos os países. e eu acho que esse é o grande desafio. Por que não está pronto ainda? Justamente por conta dessa necessidade de ser uma ferramenta que atinja todos os países da União Europeia e do espaço Xene. Eu acho que essa unificação é que tem dificultado o programa entrar em vigor. Eu acho que eu já esclareci basicamente tudo que você podia precisar, ou seja, ainda não tem data definida, é para 2024, são 20. Disseram que é para 2024 igual disseram que era para 2023. Sim, mas possivelmente... 2024 é ano de eleição, né? Aqui, em Portugal. Eu acho que é na Europa, não. Não, 2025 vai ser aqui em Portugal. Aqui em 2025. Não é 2024, não? Já nem sei. Não, 2025. O mandato do Costa? Acho que... Acho que é 2025. Não sei. Mas pronto, é isso. Não estou acompanhando muito a política em relação a calendária. Claro não, gente. Vou confessar. Mas vamos lá para o resumo. O ideal é que você faça o cadastro 72 horas, no mínimo, antes da viagem. Ele tem um custo de 7 euros para pessoas maiores de idade e até 70 anos. Todos são obrigados a fazer o cadastro. e você não precisa trocar de ETIs a cada vez que você troca de país. Vou fazer um mochilão na Europa, vou começar com Portugal, vou fazer Portugal, Itália, França, Espanha, Irlanda... Suíça. Preciso mudar? Não. Ele vai valer também para o espaço Schoen, que foi o que ele acabou de declarar em relação à Suíça, e é apenas um cadastro e você pode rodar todos esses países através do mochilão. Esse período dos 90 dias. Esse período dos 90 dias. Estou em um determinado país, quero ampliar o meu período de estada nesse país. O que eu faço? Eu tenho que, no país em que eu estiver, pedir a prorrogação de permanência como turista. E esse país, cada país tem o seu protocolo e todos os países da União Europeia obedecem a esse prazo de 90. Só para esclarecer, a cada período de 180 dias, o brasileiro tem o direito de passar 90 dias na União Europeia. Ou seja, se eu quero fazer duas viagens por ano, eu vou fazer uma no primeiro semestre, tem o direito de ficar 90 dias e no segundo semestre tem o direito de ficar mais 90 dias. Se durante o meu período da primeira viagem eu quero prorrogar, eu vou usar o período de prorrogação do outro semestre. Então nesse ano você esgotou. Então naquele ano eu esgotei. Se eu quiser voltar, fazer um outro mochilão, aguarda vencer mais um período de 180 para você pedir para o próximo ano. Isso é muito importante porque existe um calendário. Se você ultrapassou o período de ao longo do ano 180 dias, significa que você não vai ser mais considerado uma estada temporária. Você já vai ter que pedir o seu status de residente no país. E isso vai variar de acordo com a legislação de cada local. Portugal tem uma maneira específica de tratar residência de longa duração e os países da União Europeia cada um tem a sua legislação que obedece a todos os territórios. Ou seja, tem uma legislação que é partidária daquele país que tem que estar em harmonia com aquilo que toda a União Europeia existe. e esse período de 180 dias no ano ou a cada período de 90 por semestre isso é unificado. Vale para toda a União Europeia. Para a União Europeia. Agora, a pergunta que não quer calar, doutora, essa informação foi muito importante e foi muito precisa para a galera que não estava entendendo muito bem. Que inclusive não tem mais informações porque ninguém sabe, né? Eles mesmos, o próprio União Europeia. A gente não tem ainda definido quando vai começar. A gente sabe que o cadastro vai existir e a gente sabe que vai ser online, sabe o custo e sabe que o brasileiro e outras pessoas de outros países vai ser exigido esse cadastro. Por que uma inovação para o brasileiro? Porque diferente de outros países, o Brasil é um dos países que não necessita do visto de entrada. Mas, por exemplo, se eu estou falando da Índia, Bangladesh, Paquistão, Venezuela, Colômbia, Cuba, essas pessoas não ingressam no território europeu, só a título de exemplo, tá, pessoal? De maneira assim, olha, peguei meu passaporte, juntei meu dinheirinho, comprovei a estada no país, tenho a passagem de volta, vou para a Europa. Para o brasileiro funciona assim, para as outras nacionalidades elas precisam passar por um visto que é exatamente esse que a gente fala que é o visto de turismo, ou seja, uma visto de digitada temporária, que ele vai falar que ele vai servir para você fazer esse turismo de curta duração, para realizar negócios, para... não existe um motivo específico. Eu posso dizer que eu vou visitar parentes, que eu vou realizar negócios, eu posso dizer que eu vou passear, enfim, é esse que... Não te dá direito de residir, mas te dá os 90 dias, né? Não, ele te dá o acesso ao país. O brasileiro não precisa passar por esse procedimento prévio. Mas os outros países precisam, então eles vão incluir o visto mais o etias. Certo. Ok? Ah, se eu faço o visto, eu vou precisar do etias? Vai. Eu estou falando porque assim, o seu público não é só de brasileiro. Então a gente está falando de brasileiro. Olha, mas eu sou da Colômbia, eu vou precisar do etias? Vai. Mas eu já tenho visto no meu passaporte que eu dei a entrada no consulado português aqui no meu país. Vai precisar do etias também. Então, é isso. E você acha, você acha que para o ano de 2024, a lei migratória em Portugal vai mudar na questão de facilidades de pegar residência, de se legalizar? Olha, o que existe de projeto de lei, eu acho que isso também seria possível abordar em outro vídeo, porque é uma pergunta bastante pertinente, é o seguinte, a gente está para ter uma mudança em relação ao tempo de residência. Por quê? Hoje, para que você comprove o tempo mínimo para pedir a nacionalidade portuguesa, você precisa de cinco anos de residência regular no país. Então, o meu caso, por exemplo, eu já tenho, vou fazer oito anos em março, ok? Então, o que acontece? Eu já tenho meu período mínimo de residência, eu atingi residência regular no país e estou com o meu processo de nacionalidade andando. Ou seja, eu cumpri, porque desde que eu vim para Portugal, eu vim com a documentação regular. Mas esse é o caso da Priscila em particular. Existem muitas pessoas que vieram através dessa permissão de entrada que a gente erroneamente mais popularizou chamar visto de turista e entra com o pedido de manifestação de interesse. E essas pessoas têm acesso ao título de residência, mas, como a gente tem um atraso muito grande na análise da manifestação, isso demora, às vezes, dois anos para acontecer. E conta o período? Então, o novo projeto de lei é para dizer exatamente isso. Olha, ao invés de eu usar se a pessoa, a título de exemplo, entrou em 2019, a manifestação foi aceita em 2021 e a residência dela saiu no final de 2021, significa que aqueles dois anos que ela entrou no território, eles não contam para prazo de residência. A mudança da legislação é justamente essa. Olha, a partir do momento que eu entrei em Portugal, estou trabalhando, contribuindo para a segurança social, eu vou ter o direito de pedir a nacionalidade por cinco anos, ou seja, a partir da entrada regular no território e não a partir da concessão do título de residência como é hoje. Essa é a principal mudança. Se demorar dois anos a pessoa perdeu dois anos do período do pedido. Só que ela perdeu o direito em relação a invocar o pedido de nacionalidade, só que como cidadão ela está contribuindo, ela está pagando os impostos, recolhendo o tributo para a segurança social, está pagando o seu IRS em Portugal, ou seja, ela deveria ser equiparada a um cidadão português. Sim. Então, para todos os efeitos, a mudança da legislação que ainda está em votação, mas a gente acredita que de fato vai entrar em... Ser aprovada. Sim. Pela política hoje, que é pró-nacionalidade, eu acho que ela vai ser aprovada. Essa é uma mudança que a gente está à espera. Tem data definida? Não. Isso é um projeto de lei. Mas a tendência, principalmente acompanhando o resultado dos anteriores, que anteriores foram esses. Olha, o primeiro que equiparava o neto ao filho. Isso entrou em vigor em novembro de 2020. De 2020. O segundo é o que dava direito a você pedir a nacionalidade para o filho que nasceu em Portugal desde que você estivesse há um ano no país, independente de ter ou não título. isso já é um outro benefício. E o terceiro é esse em relação a você poder pedir a nacionalidade a partir da estada regular, a estada no país com entrada regular e não mais a contar pelo título de residência. Então, essas mudanças são um indício de uma atividade muito pró-nacionalidade ao invés de restringir. Então, pessoal, olha só, resumindo para vocês, existem muitos rumores de notícias, de blogueiros, de youtubers, de instagramers e que muitas vezes não é real ou é real e está faltando alguma informação completa. Então, o que acontece? Eu decidi vir na doutora Priscila por ela ser a pessoa que está no ramo, ela que estuda e que é a profissão dela. Então, ela precisa de ter essas informações para poder atender a vocês. A doutora Priscila veio, aí foi mais ou menos um resumão. A gente tem muitas... Fica aí, porque eu vou fazer um vídeo agora para o Juninho que era surpresa e eu acabei de lembrar e isso é uma coisa que vai atingir pessoas que têm contrato de residência até março de 2023 e menos de 35 anos. Não é o caso desse meu querido aqui. Então, se você tem menos de 35 anos até 35 e tem contrato de arrendamento que foi feito antes de março de 2023, fica aí que tem uma surpresa para você. Então, olha só, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal. Eu tirei um dia para vir aqui em Braga para gravar com a doutora Priscila. Ela tem agora alguns clientes que ela tem que atender. Nós vamos dar uma pausa na gravação. Antes de ir embora, eu vou gravar mais uns dois vídeos com a doutora Priscila. Eu tenho você que não me segue no Instagram. Eu estou abrindo caixinha de perguntas e as perguntas que realmente são com informações jurídicas. Jurídicas e informações válidas porque eu faço, estou fazendo vídeo com outras profissões também ao qual eu estou pedindo dicas da galera do Instagram. Me segue no Instagram. Segue a doutora Priscila na Real em Portugal. No TikTok também, que o Júlio fica me chamando de blogueira. Olha, às vezes eu gravo um vídeo e, ó, explode. Não sei porquê. E outras vezes eu gravo e, ó, ninguém nem vê. E é isso. Se você está planejando vir para Portugal, precisa fazer o seu planejamento imigratório, eu vou deixar aqui o e-mail para você entrar em contato com a doutora Priscila e o número do WhatsApp que você também pode entrar em contato e vai estar afixado no primeiro comentário do vídeo. Vai estar lá o número do WhatsApp e vai estar também o e-mail que você pode entrar em contato. Sim. E, ó, aproveitando, mês agora não tem mais vaga para setembro. A gente está no dia 14, eu já historiei as vagas. Mas no mês de outubro, o calendário todinho de outubro, a gente está praticando consultas gratuitas. Para visto de estudante, projeto da imigração de longevidade e para família. Então, eu estou com a agenda aberta ainda no mês de outubro. Se você é inscrito no canal do Juninho, tem interesse em fazer uma consulta, entre em contato com os nossos... Com os contatos que vai estar no primeiro comentário do vídeo. para você marcar a sua consulta, ok? Exatamente. Isso aí. E se você também está planejando a sua viagem, vocês não podem deixar de entrar em contato com a Prime Turismo, que é o nosso patrocinador oficial aqui do canal do Juninho Santos. E... É isso aí. Até o próximo vídeo. Se inscreva, ative o sininho das notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Valeu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.